Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Mas agora os meus olhos te veem Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Mas agora os meus olhos te veem Eu te conhecia só de ouvir